Fala galera, beleza? Aqui é a Davi com o seu ano de mais um vídeo do canal. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo de tutorial bem... Tipo eu, entendeu? Eu vou pegar um lápis pra ficar melhor pra vocês, peraí. Aí, vocês vão... Vão lá na Play Store. Vocês vão no link da descrição. É pelo Google Play mesmo. Vai procurar esse aplicativo aqui. Câmera Fee Life. Aí, vocês vão entrar nele. Aí, vai aparecer aqui gravação. Aí, vai estar em câmera. Vocês vão... Tipo, se vocês querem fazer uma live, falar alguma coisa e tal, pela câmera frontal, vocês vão em câmera e YouTube. Mas, caso vocês queiram fazer jogando... Peraí, deixa eu tirar aqui. Mas, caso vocês queiram fazer jogando, vocês vão em tela e vão no YouTube. Aí, no YouTube... Peraí. Aí, no YouTube, vão pedir pra vocês escolher a sua conta, entendeu? Aí, você vai escolher a sua conta. Eu tenho duas contas, né? Aí, você vai escolher a sua conta. Entendeu? Aí, vai pedir pra você colocar a sua conta. Aí, depois que você colocar a sua conta, foi. Aí, depois disso, vocês vão apertar em Start. E vai aparecer esse negocinho aqui, ó. Live. Aí, vocês vão apertar nele. Vão em Configurações. Peraí. Deixa eu tirar aqui, ó. Vocês vão em Configurações. Vão apertar... Peraí. Deixa eu apagar os negócios aqui. Vocês vão aqui. Deixa eu mudar a cor. Viste. Aí. Vocês vão apertar... Não tô conseguindo marcar, mas nessa configuraçãozinha aqui, ó. Tá difícil. Vocês vão apertar nessa configuraçãozinha aqui atrás, ó. Aí, vocês vão apertar nela. Aí, vocês vão vir aqui. Deixa eu tirar essa imagem aqui. Aí, vocês vão colocar o título. Vocês vão vir aqui em... Vocês vão vir aqui em... Título. Em título. Aqui, título. Vocês vão em título. Vocês vão colocar o título da sua live. Por exemplo. Igual que eu fiz... Eu fiz uma live hoje também. Sei lá. Vou colocar o título... Tutorial. Tutorial. Pronto. Aí, vocês vão colocar a descrição. Tá embaixo de título. Vocês vão colocar a... A... Descrição. Aqui. Vocês vão colocar a descrição de sua live. Aí, depois... Vocês vão vir aqui, ó. Privacidade. Provavelmente, vai estar em público. Mas, se tiver em privado, vocês vão colocar público e apertar OK. Aí, vocês também vão vir em categoria. Igual eu falei. Se você for fazer uma live... Mostrando o seu rosto. Tipo, isso. Falando alguma coisa e tal. Vocês vão colocar o que for. Tipo, você falar de filme. De música. Ou de esporte. Mas, se vocês for fazer uma live jogando. Vocês vão colocar aqui em jogos. Entendeu? Tipo, eu vou fazer uma live contando piada. Tipo, um reality show. Comédia. Ah, vou fazer uma live jogando Free Fire. Jogos. Entendeu? Aí, tipo... Aí, vocês vão vir em resolução. Depende muito do celular. Se eu for fazer um celular bom. Tipo, um iPhone, Xiaomi. 1080p. Se for, tipo, o meu. LG. Essas coisinhas. Samsung. Tal. Mas, pode ser um Samsung. Que bom, LG é bom, né? Aí, depende muito do seu celular. O meu é de 120p. Que é a média. Isso aqui tudo. Você pode deixar assim. Efeito. Você que escolhe. Você quer colocar um efeito. Eu não sei mexer muito nisso. Então, deixa quieto. É isso. Depois, você pode sair. E foi. Aí, depois. Você vai apertar em Go. Se você já tiver que colocar o título lá. Tudo bem. Aí, ó. Se você colocar a capa do seu vídeo. A thumbnail. Você vai vir nesse negocinho aqui, ó. Entendeu? Você vai vir lá. Vai apertar. E foi. Vai ter todas as suas fotos. Todas as fotos da sua thumb. Eu coloquei essa thumb hoje, ó. Eu jogando. Eu coloquei essa aqui, ó. Aqui, ó. Aí, vai aparecer atrás. Aqui, vai aparecer ruim. Mas, na hora da sua vídeo. Vai aparecer, ó. É só você apertar em Criar. Ó. O meu. Vai aparecer isso aqui. Ali, vai vir pra cá. Vai pedir um e-mail. Você vai colocar seu e-mail. Eu vou dar pausa aqui pra me colocar. Pra mim não mostrar. Aí, eu vou aparecer duas mensagens. Vai aparecer alerta de segurança. E o negócio do Google. De boa. É só você ir lá e apertar que foi você. De boa. Aqui nessa parte. Talvez, vai aparecer pra você. Se não aparecer pra você. Vai aparecer tipo um negocinho. Tipo um. Tipo uma cordinha girando. Quando tá carregando as coisas. Aí, você espera até começar. Se aparecer isso aqui. Você vai vir aqui. Vai. Vai mexer. Você vai vir aqui, ó. Aqui. Você vai vir aqui em editar. Editar. É difícil de apertar. Porque isso aqui era pra ser pro PC. Você vai editar. Vou colocar conteúdo. Não é pra criança. Você vai colocar isso aqui tudo, ó. Tito. Descrição. Público. A minha atura já tá. Você vai colocar conteúdo. O seu conteúdo. Se é pra criança, assim, não. Tipo. Mas é melhor você colocar pra cima. É. Você tem que colocar pra cima. E salvar. Ó. Foi. Aí, depois. Você sai. E aperta em Go. E vai te relacionar pra cá de novo. Entendeu? Mas não vai aparecer isso aqui pra você. Ó. Você vai fazer a sua primeira live, né? Não vai aparecer isso pra você. Se aparecer, faz o que eu te falei. Ó. Provavelmente. Não vai aparecer. Aí vai com o negócio. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai aparecer um negócio girando assim. No cantinho da tela. Girando. Tipo um negócio assim, ó. Girando. Tipo um tacar. Entendeu? Aí. Aí depois. Aí depois. Vai começar a sua live de boa. Vai aparecer pra você aguardar 60 segundos. Aí você aguarda 60 segundos. E foi. Você vai fazer a sua primeira live, né? Quando ela acabar. Tipo. Ah. Eu vou fazer uma live amanhã também. Você tem que desinstalar o aplicativo. Pra não aparecer aquela parte do YouTube. Aquela parte lá. Que ninguém tava entendendo. Você vai desinstalar. E instalar de novo. Que vai funcionar no meu vídeo. Só que você vai ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Então, galera. Esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se. Deixa o like. Inscreva o canal. Ativa o sininho pra fazer tudo de novo. Falou, galera. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.